Oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu trouxe aqui um vídeo muito pedido pra vocês que é o toco pela minha penteadeira versus escritório. Comprei a mesinha de estudos pra mim conseguir estudar, me organizar e tudo mais. E essa mesa também virou uma penteadeira onde eu guardo algumas coisas de estúdio, onde eu gravo algumas coisas de gravação, caderno, make e tudo mais. Então espero muito que vocês guardem esse vídeo. Lembrando que estamos tendo vídeos todos os dias, né? Eu lancei o projeto de todo dia, espero muito que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra ficar podendo de tudo, tá bom? Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então pessoal, vamos lá para o tour da minha penteadeira, como já falei pra vocês, então vamos lá. Logo primeiramente, né, você vê aqui esse abajuzinho, que ele é muito, muito fofo, né? Aqui tem onde você pode regular e tudo mais, né? A luz. Então eu deixei ele aqui bem no quentinho, tá aqui do espelho. Então eu coloquei ele aqui bem certinho. E logo aqui já tem aqui os livros, né? Eu gosto muito de ler livros, inclusive algum desses livros, né? Eu a maioria já li. E aqui em cima, né, tem os dicionários da língua portuguesa e cada língua inglesa. E logo em cima aqui, como vocês podem ver, tem o meu óculosinho, né, que eu uso esse óculos porque eu não consigo enxergar de longe. Então eu uso esse óculos aqui de grau. Inclusive eu fiz um vídeo dele mostrando, né? Se você quiser ver, eu vou deixar nos cards acima pra você ver lá quando eu comecei a usar óculos, tá bom? Então ele fica bem aqui, quietinho, né, e tal. Logo em seguida, nessa partezinha aqui, eu já tenho minhas canetas, lápis de cor e tudo mais. Então aqui eu deixo separado, né, o meu grampuzinho, que ele é bem pequenininho. Gente, isso aqui é muito antigo. Ainda é o tempo que eu estudava, isso aqui tem uns 4, 5 anos. Inclusive tá até melado de corretivo aqui e tal. E aqui eu tenho as minhas canetas. Gente, eu tenho muita caneta, muita caneta mesmo. Eu também tenho, né, esses marca-textos, né, de cores prasteiras, que eles são muito, muito fofos e bonitos. Inclusive eu vou deixar aqui nos cards, né, o vídeo do material escolar, se não me engano, foi o segundo vídeo de material escolar que eu fiz e vou deixar aqui o primeiro e o segundo pra você lá ver, tá bom? Aqui também tem canetas de vários tipos, tem lápis. Gente, esse aqui de coração é muito fofo, muito fofo. Eu também tenho inúmeros grafites. Grafites é o que eu mais tenho, gente. Tenho esse aqui verde, pastel. Tenho aqui caneta, marca-texto. Então tem de muita coisa. Tem também lápis antigo, né, que eu tinha quando eu estudava ainda. E logo nessa partezinha aqui, gente, já tenho meus lápis de cores, né. Lápis de cores eu tenho bastante porque eu gosto muito de pintar e colorir, então eu gosto muito de manter eles aqui. Logo esse daqui, gente, é onde eu deixo meus grampinhos, né. Os grampinhos, eles vêm na caixa, mas só que infelizmente acabou rasgando e eu não tinha onde colocar. Então eu peguei uma caneca aqui, que nunca foi usada, obviamente, e coloquei meus grampinhos aqui tudo arrumado. Porque sempre quando eu quiser usar aqui na maquininha, né, eu posso estar pegando e colocando ele tudo certinho. Eu também comprei aqui essa régua, né, que ela é bem moldada, você pode curvar ela e tudo mais, porque ela não vai quebrar, ela é bem regular. Então eu gostei bastante dela e ela foi com um precinho bem acessível porque eu sou a pessoa que quebra régua, gente. Eu quebro régua demais. Então ele aqui, estando desse modo, né, ele não vai quebrar e vai durar muito tempo. Logo esse aí, tem essa bonequinha aqui, que foi minha mãe que me deu, né, que ela disse que é muito parecida comigo e eu simplesmente amei por causa do cabelinho dela. Então isso pra mim foi uma inspiração, né, a saber que eu tenho cabelo crespo e aceito o jeito que gostou. Então simplesmente foi maravilhoso. Então eu deixo sempre aqui em cima, né, pra me lembrar e tudo mais. E logo nessa partezinha aqui debaixo, nessa bombonheira, eu tenho praticamente só mesmo dominó, né, que eu gosto de estar jogando com meus amigos e tudo mais. E nada, eu tinha aqui guardado pra não sumir as peças. Então tá bem aqui guardadinha. E eu coloco, claro, minha bonequinha em cima, né. Eu também, gente, tenho esse asinho, né, que eu comprei, ele era madeirado, mas eu fui e comprei uma tinta spray dourada e fixei, ele ficou muito bonitinho. Esse negocinho aqui que vocês estão vendo também foi feito com essa tinta aqui, eu gostei de colocar. Isso aqui, pra quem não sabe, é aquele negócio da churrasqueira, né, que eu personalizei e passei uma tinta spray por cima e ficou bem bonitinho. Isso aqui não foi comprado, tá, gente. Eu já tinha em casa, então eu fiz o sprayzinho e coloquei. Esses aqui são as minhas inspirações, né, aqui tem o molde do dia, planejar, executar e realizar. Aqui tem o crush, né, pra ter um dia produtivo, então eu deixei aqui as liçõezinhas. E que é a cartinha da Mari, né, pra quem não sabe, eu fiz o curso dela. Então, é sobre organização e tudo mais, então eu deixei bem organizadinho aqui pra me ter inspiração. Então, gente, nessa parte de cá, né, tem a caixinha do meu celular novo, que é o A31. Inclusive, se você não viu o unboxing dele, eu vou deixar aqui nos cards pra você ir lá ver depois, tá bom? Aqui tem meus caderninhos, onde eu me organizo e tudo mais. Aqui tem o meu planner desse ano. Aqui tem, é... Tem ciriozinho que sai pra mim moldar letras e números, que é muito bom. E na parte cá de baixo, né, é onde eu guardo minhas borrachas, canetas. É onde eu guardo minhas borrachas, é... Lapiseira, cola e tudo mais. Porque essas coisas são pequenas e pode subir mais rápido. Então, eu deixo tudo aqui guardadinho. Que é bem mais fácil de não perder. E na parte de cima, é onde eu deixo minhas coisinhas de doce. Sempre que eu tô comprando algum docinho, alguma coisa, eu deixo aqui. Eu não sou fanática por doce, mas sempre que eu tô querendo um docinho, eu deixo aqui em cima. Porque é um local mais fácil de achar. E logo aqui, gente, tem o meu tablet, né. O meu tablet onde eu faço várias anotações. Inclusive, eu tenho ele há muito tempo. Quem me deu foi a minha madrinha, né. Quando eu tinha 14 anos. Ele já tem 6 anos que ele tá aqui. E serve muito, muito bem ainda pra mim. E eu sempre estudo com ele, coloco minhas anotações e tudo mais. Então, gente, nessa gavetinha aqui. Essa gavetinha aqui é a gavetinha da bagunça, né. Como vocês podem ver. Onde eu deixo, né, extensão, carregadores. Capainhas de celulares, tese e tudo mais. Até fio de carregador tem aqui, né. Onde eu guardo as minhas coisinhas, né. Que eu gravo vídeo e tudo mais. Isso aqui, inclusive, é um TenCity pra tirar foto debaixo d'água. Eu sempre deixo guardado. Inclusive, eu comprei na Wish. Foi muito bom na época. E aqui na caixinha, como vocês podem ver. Tem mais um TenCity, né. Tem coisas assim de carregadores. Tem esse negócio aqui que serve pra ligar a luz, pra tirar foto e tudo mais. Aqui que tem os carregadores, baterias e tudo mais. Então, tem muito TenCity aqui que eu gravo, né. Eu gravo vídeo pra carregar. Então, deixei aqui. Apesar de ser, né, a mesinha da bagunça. É o lugar onde eu consigo me organizar e saber onde ele tá cada coisa. Então, é muito bom isso aqui. E aí, pessoal, aqui embaixo, né. Tem praticamente uma caixinha, né. Que eu ganhei de presente. Lá embaixo tem o meu sonzinho. E no caso do lado tem o ventilador, né. Que eu uso pra dormir e tudo mais. Então, gente. Esse aqui é o mini tour, né. Pela minha penteadeira versus escritório. Então, é muito, muito bom. Inclusive, gente. Eu vou até recomendar um livro aqui pra vocês, né. Que eu tô lendo e ele é fantástico, fantástico, fantástico. Que é esse livro aqui, gente. Uma longa jornada, gente. Esse livro é perfeito, perfeito, perfeito. Eu recomendo muito você ler. Ele é muito, muito bom. Inclusive, eu vi o livro tá aqui cheio e marcado, né. De páginas importantes que eu gostei bastante. E ele é muito, muito bom. Então, o livro, como vocês podem ver, é uma longa jornada de Nicholas Sparks. Então, gente. É perfeito esse livro. Quem puder comprar, é muito bom de ler. Ou caso você não tenha dinheiro pra comprar. Tem vários aplicativos aí que você pode tá lendo livros de graças. E que são muito boas, né. Então, gente. Esse foi o vídeo. Então, meus amores. Esse foi o vídeo, né. Do tour pelo meu... Pela minha penteadeira versus escritório. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo simples, né. Eu gostei realmente que tem, né. No meu penteadeiro. O que é que eu leve e tudo mais. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que estamos tendo vídeo todos os dias. Estamos tendo aí o projeto de vídeo todo dia, né. Que eu gravo vídeo todos os dias. Durante um tempo indeterminado. Então, eu espero muito que vocês curtem esse vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Pois estamos chegando a dois mil inscritos. Então, deixa o like aí. Deixa aquele likezão bem bonitão. Então, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo.